O Overwatch tem constante mudança, não dá pra negar. Seja por causa dos bilhões de reworks da Mercy, seja por causa dos novos mapas, do novo meta, não importa o que esteja acontecendo, o jogo sempre tá mudando. E é por isso que a equipe de desenvolvimento do jogo sempre tá batendo papo e sempre tá notificando a comunidade do que tá acontecendo lá na Blizzard. Foi exatamente isso que ocorreu ontem, e agora a gente vai explicar pra você tudo o que a galera do Overwatch tá pensando sobre o futuro do jogo. Olá meu povo, aqui fala que vocês é o Lion da Central, e agora eu vou passar pra vocês um resumo do que o diretor da equipe de desenvolvimento do Overwatch, o Jeff Kaplan, disse sobre alguns tópicos populares da comunidade do Overwatch. Pois então foi ontem, o dia 25 de janeiro, que o Jeff acabou aparecendo em um vídeo falando sobre esses tópicos comentados da comunidade. Foram diversos tópicos que o diretor falou, que incluem players tóxicos, a questão do competitivo, balanceamento de heróis, etc. Então foram vários temas, a gente ainda vai fazer vídeos sobre outros temas que ele estava debatendo, que são incrivelmente relevantes, mas no vídeo de hoje, agora, eu vou estar focando em mudanças de heróis. Eu vou estar focando em reworks, em nerfs, e atualizações em heróis que a gente já conhece no Overwatch. Pois então, o Jeff Kaplan comentou o processo de balanceamento dos heróis, e no vídeo ele comenta que a equipe do Overwatch trabalha com a questão do balanceamento como se fosse um triângulo. Ele falou que nessas três pontos do triângulo, uma dessas pontas é a comunidade. Ele fala que o feedback da comunidade é incrivelmente importante, e ajuda sim a equipe a fazer o processo do balanceamento dos heróis. Ele diz que a comunidade do Overwatch é formada por milhares de micro comunidades. Então, por exemplo, a comunidade que gosta somente de Genji, acaba falando mais de Genji, acaba pensando que o Genji merece um buff e não um nerf. Enquanto a galera que joga mais de Winston, pensa que o Winston merece um buff e o Genji merece um nerf. Existem várias comunidades e eles sempre tentam balancear isso. Mas ele diz que é muito importante o feedback que os fãs dão, porque afinal é isso que dá uma opinião diferente pra galera do Overwatch. A segunda parte desse triângulo são os dados. Eles estão utilizando estatísticas a todo momento pra poder seguir os trackings de quais heróis são mais jogados, qual é a porcentagem de win rate, como está a situação dos mapas, enfim. Eles utilizam muitos dados lá na Blizzard pra poder computar todos os detalhes do jogo e poder balancear mais efetivamente o game. E por último, ele fala que a própria opinião da equipe de desenvolvimento é a terceira parte desse triângulo. É o instinto dos desenvolvedores que é uma das partes mais importantes da Blizzard em relação ao balanceamento de heróis no Overwatch. Ele fala que balancear é basicamente colocar essas três partes do triângulo na balança e deixá-las de forma igual. Eles não querem ignorar a comunidade, mas também não querem só ouvir a comunidade e ignorar os dados. Então é uma questão de balanceamento de tudo isso. E é por causa disso que ele vai falar agora da Mercy. Ele utilizou esse exemplo do triângulo pra poder agora falar um pouco da Mercy. Ele comentou que sim, a Mercy está no momento em que ela está sendo utilizada como testes. Ela está sendo uma cobaia da equipe de desenvolvimento, porque eles querem trazer esse personagem de uma forma diferente pro jogo. Ele falou que com o rework no personagem, o objetivo deles é transformar o revive da Mercy e fazer com que ele não seja mais uma habilidade suprema, e sim uma habilidade secundária. Apesar de agora ela ser uma habilidade secundária, ela ser uma habilidade que você pode ativar após alguns segundos no jogo, ela ainda é tratada como se fosse uma habilidade suprema, porque afinal é assim que a comunidade está acostumada com a Mercy. E ele diz que eles querem mudar isso, eles querem que essa habilidade seja de forma efetiva uma habilidade secundária. Então eles vão estar de olho em mais nerfs da Mercy, ela que é o herói mais jogado do Overwatch no momento, e eles dizem que eles querem nerfar mais ainda a questão da Valkyria. Eles dizem que ela está muito forte, eles querem balancear o herói. Então eles estão pensando em mudanças de habilidades e em nerfar a Valkyria, pra ela não ficar tão forte como ela está. Porque de acordo com o Jeff, parece que ela está com duas habilidades supremas. Então, pra você que gosta da Mercy, ou pra você que está insatisfeito com a situação atual da Mercy, eu só posso te sentir por você. Porque aparentemente vai haver sim mais mudanças no personagem, eles não vão voltar atrás aparentemente, apesar do feedback gigantesco da comunidade que fala que não está gostando dessas mudanças, eles vão prosseguir com mudanças na Mercy, e o pior de tudo, vão nerfar mais ainda o personagem. Eles querem transformar o Revive em uma coisa totalmente secundária, então, se você realmente sente saudade do Heroes Never Die, parece que vai ter que ficar uma memória na sua lembrança, porque parece que a Blizzard não vai voltar atrás, infelizmente. Além de mudanças na Mercy, Jeff também comentou mudanças em Junk Rat. Olha só que bizarro. Todo mundo que joga Overwatch, ou que pelo menos já viu Overwatch, sabe qual é a do Junk Rat. Os tiros dele são bem aleatórios, ele tem um ângulo bem longo, ele tem uma demora na questão do projétil, ele acaba se tornando um herói que é conhecido por ser aleatório. Ele não é um herói muito preciso, ele não é um herói muito exato, ele é um herói bem diverso, bem aleatório em questão de causar dano. E, apesar disso ser um fato bem básico da comunidade do Overwatch, parece que o Jeff Kaplan quer mudar essa opinião das pessoas, e a equipe inteira quer mudar o Junk Rat. De acordo com o Jeff, eles querem deixar o Junk Rat mais preciso, para ser um herói mais preciso em relação ao seu dano. A primeira dessas mudanças foi na mudança da sua mina, a sua mina explosiva. Com essa mudança que eles estão trazendo para o Overwatch, da qual o dano da mina explosiva é mais concentrado, em outras palavras, quanto mais longe você está da mina, menos dano ela dá, isso obriga os jogadores a serem mais precisos com as minas explosivas do Junk. E isso reflete a opinião da equipe no momento. Eles querem deixar o Junk Rat uma coisa menos aleatória, menos pura sorte, menos atirar para qualquer lado e esperar dar um triple kill, e mais uma coisa que você consegue fazer com precisão e maestria. Eu acho bem difícil isso acontecer, já que, afinal, a arma básica dele funciona dessa maneira, mas é uma opinião da galera do Overwatch. Eu quero saber o que vocês acham em relação a essa mudança do Junk Rat, e assim eu também quero saber a sua opinião na mudança da Mercy. Parece um ponto de vista bem diferente, parece um ponto de vista que a gente não esperava, ainda mais para o Junk Rat, que é um herói tão aleatório de fato mesmo. Mas enfim, vamos prosseguir, porque ainda tem novidades em mais três heróis que o Jeff comentou. Ele comentou que teremos também mudanças em ranço. A Central já falou sobre isso, já comentou que Jeff tinha comentado no fórum oficial do Overwatch sobre mudanças em habilidades do ranço, e esse vídeo confirmou ainda mais esses pensamentos. De acordo com o Jeff, a equipe está meio insatisfeita com a situação atual da flecha explosiva do ranço. Toda vez que você está jogando, por exemplo, com algum tanque, por exemplo, uma Uriza, e você se posiciona, às vezes pode vir um ranço que sabe jogar muito bem, e ele vai lá, utiliza sua flecha dispersora, e mata a Uriza com um único tiro no pé. Então, uma situação um pouco difícil, eles acreditam que isso não deveria acontecer, que isso não é balanceado, até porque se você pega um jogador com nível mais baixo, um jogador mais casual, ele pega o ranço e não consegue fazer basicamente quase que nada com a flecha dispersora. Então, a equipe do Overwatch está pensando sim em novas oportunidades de fazer esse rework no ranço, estão pensando em ajustar a flecha dispersora, em talvez mudar a habilidade por completo. Então, sim, a equipe do Overwatch está pensando seriamente em um rework do ranço. A sua habilidade da flecha dispersora pode totalmente sumir, pode ter mudanças do estilo da Mercy, então a gente agora só fica esperando o feedback. Eles estão testando algumas novidades nos servidores privados deles, e a gente vai ficar de olho para saber o que vai acontecer com esse Madamada. Enfim, prosseguindo para o próximo herói, Jeff Catan também comentou sobre May. Ele disse que May é um dos heróis mais comentados em relação ao feedback da comunidade. muitos dizem que ela está um pouco fora do meta, que às vezes ela está muito forte, muito fraca. E ele disse da seguinte maneira. Jeff acredita que May é um personagem extremamente situacional. Ele pode parecer incrivelmente poderoso em alguns momentos, mas em outros ela acaba se tornando bem inútil. Ela é um personagem que controla uma região, controla uma área, e ganha em cima disso. E é por causa desse fator que ela acaba se transformando em um herói muito situacional. Ele diz que heróis como May, como Symetra, são heróis muito situacionais, e que devem ser utilizados apenas em momentos específicos. Eles não estão dizendo que você não deve jogar com a May em qualquer mapa. Eles estão dizendo que em alguns momentos específicos, não dá para fazer o jogo ficar perfeitamente balanceado, porque afinal, ela é um herói diferente. Eles querem dizer que não querem deixar a May muito forte, já que o kit dela é bem balanceado, mas também não querem dizer que ela fique muito fraca. Eles acreditam que ela está em um local bem posicionado, que ela está em um bom momento no meta, mas que dá para melhorar um pouquinho. Então, a gente pode esperar talvez um nerf ou um buff na May futuro. É uma questão um pouco mais complicada, porque ela é um herói bem situacional, mas pode esperar mais mudanças na May. Por último, em questão de mudanças de heróis, o Jeff também comentou sobre Symmetra, sim, a rainha dos preços baixos da Vishkar. Ele comentou que, assim como May, Symmetra é um herói extremamente situacional e colocá-la de forma perfeitamente balanceada é uma tarefa muito difícil. Às vezes você pode utilizar o teleporte ou o gerador de escudos dela e mudar totalmente o game, mas em outros momentos ela pode ser totalmente inútil. E apesar de alguns jogadores terem muita maestria com ela, não é sempre que ela vai se dar bem em uma partida. Então eles dizem que ela está em uma situação também boa, mas que também dá para melhorar. A opinião da equipe da Overwatch é que a gente pode estar pensando em talvez algumas mudanças leves na Symmetra, assim como a May, mas eles acreditam que, no fim, Symmetra e May são heróis situacionais e que vão estar sendo utilizados como tal. Portanto, a gente acaba fechando esse vídeo do Developer Update do Jeff Kaplan com alguns processos em mente. Primeiramente, vamos ter mais mudanças graves da Mercy, talvez mudanças em habilidades, talvez nerfs mais pesados e um conteúdo diverso chegando. Teremos mais mudanças em Junk Rat, já que a opinião da equipe é que Junk Rat tem que ser um herói mais preciso, precisa ter um pouco mais de precisão e maestria para poder causar o dano. Eles pretendem fazer um rework total em habilidades do Hanzo para deixar a flecha dispersora mais diferente, mais balanceada, tanto para profissionais quanto para galera mais casual. E May e Symmetra poderão receber mudanças no futuro, mas de forma mais leve. Beleza? Se você quiser conferir esse vídeo em primeira mão, é só checar o vídeo do Developer Update que está tanto no canal oficial da Overwatch em inglês, quanto no canal oficial da Overwatch Brasil com legendas. Então fica aí a opção para você ver o discurso completo do Jeff. A gente só passou um feedback, passou um resumo do que o Jeff falou e agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessas mudanças nos heróis que a gente vai ter no futuro? Vocês acham justo? Vocês acham que alguns heróis não deviam estar sendo mexidos? Qual é a opinião de vocês, galera? Eu quero saber a opinião de vocês, então fale a sua opinião nos comentários deste vídeo. Beleza? Enfim, meu povo, para mais notícias de Overwatch, é só ficar de olho aqui no canal e para mais um mundo gamer, é só se inscrever na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.